O sistema de reconhecimento facial nos aeroportos deve agilizar o trabalho da Receita Federal, segundo os funcionários da instituição. O processo está sendo utilizado desde domingo. O novo sistema tem facilitado a identificação de potenciais alvos pela Receita Federal. Por meio do reconhecimento facial, que ocorre logo após o desembarque, são disponibilizadas inúmeras informações sobre o passageiro. Elas têm origem no cruzamento entre as referências repassadas pelo aeroporto de embarque e o banco de dados da própria Receita. Nós temos a frequência de viagem deles, quantas vezes ele vai e volta ao exterior. Nós temos o peso das malas, a quantidade de malas, bagagens. Outra informação muito importante nós temos se já houve ocorrências, se ele já foi parado em qualquer outro aeroporto do Brasil, pagou imposto, pagou multa. E a renda dele também para cruzar as informações. O reconhecimento leva apenas um segundo. O próximo passo é encaminhar o passageiro e as malas para o scanner. Aqui a prioridade é identificar drogas e alimentos proibidos. E se o scanner apontar algo suspeito... Ele é encaminhado a uma sala, onde ele é aberto toda a bagagem dele, feito uma entrevista, examinado todos os bens. Se houver bens para retenção, serão retidos. Caso contrário, ele será liberado. Para o inspetor da Receita Federal, além de combater o crime de contrabando e o tráfico internacional de drogas, a nova tecnologia também agiliza o atendimento ao viajante. Isso vai possibilitar, então, com menor tempo de espera do passageiro na Receita e uma maior efetividade e um melhor resultado para a Receita Federal. O sistema está em funcionamento desde o domingo. A estimativa é de que a cada 200 passageiros vindos do exterior, ao menos 15 sejam identificados como potenciais alvos. E aí